Meu nome é Santiago Vilhalva e hoje é o dia 24 de agosto de 2020 e acompanhado a pianista Luzmena de Ferraz, vou interpretar a área Cibó, da ópera Pagliate de Leão Cavalo, para o concurso internacional de canto Linus Lever, edição Brasil. Luzmena de Ferraz Luzmena de Ferraz, vou interpretar a área Cibó, da ópera Pagliate de Leão Cavalo, mas não para dizer-lhe como antes. E as outras coisas que nós somos, são falsas, para os espaços de vida e os nossos mortos. Não arremate-me! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL